Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de junho. Hoje vamos falar sobre alguns favoritos de beleza, tenho alguns produtos novos que eu ainda consigo, estou a chegar àquela fase do verão em que eu já não consigo experimentar mais nada novo, nem sequer consigo respirar. Mas este mês ainda consegui experimentar alguns produtos novos e consegui descobrir aqui umas coisas mesmo muito boas e tenho alguns produtos que já são favoritos antigos mas que me têm ajudado muito, principalmente nesta altura, de mais dificuldade. E portanto, hoje o vídeo vai ser isto, portanto vamos começar. Ora, primeiro quero falar sobre uma máscara facial, que é uma máscara facial que me tem acompanhado há muitos, muitos, muitos anos. Muitos, muitos anos. É uma máscara que eu já falei aqui muitas, muitas, muitas vezes no canal e provavelmente já quase todos de vocês ouviram falar dela, nem que seja só pela minha parte. No entanto, eu tive alguns meses sem a comprar porque tinha muitas máscaras para usar e agora finalmente voltei a comprá-la e eu tenho que mencioná-la outra vez mais uma vez. Eu sei que às vezes torna-se um bocado aborrecido eu falar muitas vezes do mesmo produto mas quando isso acontece é porque eu gosto mesmo do produto a sério. E estou, claro, a falar da máscara da Lush, a Cupcake, que é a máscara fresca para o rosto, que é mais para peles oleosas, é para tirar o excesso de sebo e oleosidade e acalmar os excessos de acne, que eu não tenho, mas de vez em quando lá há uma borbulhita hormonal ou um vulcãozinho ocasional e esta máscara é incrível. Principalmente na altura do verão, agora que eu sofro muito, eu sou uma pessoa que lida muito mal com o calor e que detesta o calor e eu sou uma pessoa que soa muito só da cara, não soo de mais lá nenhum, eu soo especialmente da cara e como sou oleosa a situação torna-se toda muito cebosa e portanto esta máscara ajuda-me muito nesse aspecto porque para além de me ajudar obviamente com o ocasional vulcão é uma máscara que me ajuda a regular a minha oleosidade e isso vai me ajudando um bocado a conseguir respirar e a viver melhor durante o verão. É uma máscara incrível, que eu já falei aqui muitas vezes há base de chocolate e de hortelã que é fresca, tem que se manter a frio e fica... O facto de ser fresca ainda ajuda mais porque dá um calor incrível e quando se mete uma máscara mesmo fresca na cara sempre alivia um bocadinho mais esta tortura e este calor infernal que se está a viver. Mas pronto, eu tinha que falar dela de novo porque eu sei que já falei 1500 vezes mas eu voltei a comprá-la no início deste mês e basicamente tenho feito todas as semanas esta máscara e não tenho ido para mais nenhuma das outras. Depois quero falar de duas bases, uma delas já mais antiga e uma mais recente, uma nova. Vamos primeiro falar da mais antiga que já apareceu aqui no canal também várias vezes. Quero voltar a falar dela porque é uma base que eu sei que quando eu preciso de algo que me dure e eu estiver a suar ou eu estiver nas piores condições da minha vida e eu quiser que aquilo fique agarrado à minha cara que nem uma lapa eu sei que esta base não sai mesmo. É uma base que eu nem disse o nome. É a Estée Leather Double Wear. Esta base é de longa duração e é literalmente intransferível e é não sai, não sai. E eu já disse isto várias vezes aqui no canal, já apareceu muitas vezes no canal. Só tenho pena que ela tenha um SPF, uma proteção solar tão baixa porque na altura do verão nós precisamos mesmo de um SPF muito alto. Obviamente pode-se complementar com usar uma proteção solar antes da base, obviamente. Só queria mesmo que ela tenha um SPF assim um bocadinho mais alto porque no verão é muito difícil, eu pessoalmente que sou muito da cara e que sou bastante oleosa da cara eu sinto que é muito difícil para mim manter o que quer que seja na minha cara sem que escorra pela cara abaixo, literalmente. Eu continuo a escorrer, mas a base continua lá. Eu só tiro excesso de olisodado ou de suor, mas a base continua intacta. Tenho que falar dela, obviamente, nos meses de verão porque é quando eu quero uma coisa mais full proof, é óbvio, quando eu quero uma coisa mais suave eu uso outros tipos de produtos, mas quando eu quero uma coisa com mais cobertura uma coisa mais, para uma ocasião mais especial e está um calor infernal como se está a viver agora, esta é the way to go, é a minha salvação. Depois quero falar de uma base nova que eu comprei no final do mês de maio e tenho utilizado também bastante, tenho alternado muito com a DSC Lauder este mês. É a George Germany Power Fabric e é a Longwear Eye Cover Foundation com SPF 15. É uma base que eu diria que é muito, muito boa para peles oleosas, ok? No entanto, eu não sinto que ela é assim de tanta longa duração. Eu gosto muito do acabamento com que a minha pele fica, com esta base, fica muito, muito bonita, muito suave, muito sedosa. No entanto, por exemplo, num dia em que eu sei que está mais calor e que eu preciso de usar a base durante mais tempo, eu tenho que ir para a ST Lauder, por isso é que hoje tenho alternado. No entanto, eu gosto tanto do aspecto desta que quando eu estou, ou quando preciso de usar base durante menos tempo e quero um aspecto bonito na minha pele oleosa, esta tem sido a que eu tenho utilizado para a indícia, é um repartor de proteção solar, já mais simpático, já são 25. Rapidamente fica oleosa. A base realmente não sai da cara, fica o dia todo, mas rapidamente fica oleosa. Portanto, eu vou alternando entre estas duas, no entanto, é uma base que eu gosto muito, que estou a gostar bastante. Depois temos mais uma vez um pó, que eu já falei aqui no canal também várias vezes, eu por acaso até tenho a sensação que isto apareceu nos meus favoritos do mês do ano passado, do mês passado, aliás. Não tenho a certeza. No entanto, eu tenho que falar dela outra vez, porque literalmente eu acho que o mês inteiro eu não usei mais nenhum pó a não ser este. Estamos a falar do ELF Perfect Finish HD Powder, em clear, portanto, translúcido. É um pó compacto da ELF, que eu já falei aqui algumas vezes no canal, inclusive é no vídeo de ELF melhores e piores. É um pó, basicamente, translúcido, muito, muito fininho, que fixa a pele, matifica, mas não deixa com um aspecto muito ressequido. É mesmo um pó completamente transparente, translúcido, que não se resseca nem, nem crava nas líneas, é muito, deixa um aspecto muito natural, não dá cobertura extra, faz com que a pele fique matificada, mas não demasiado e eu tenho adorado este pó. Literalmente, é o que eu tenho recorrido a toda a hora e realmente matifica a pele sem deixar aquele aspecto extremamente seco. Depois temos uma nova máscara de pestanas que eu tenho visto, o primeiro pensamento quando eu vi isto no Instagram da L'Oreal foi, adoro o packaging, é a Mega Volume Miss Baby Doll e é mesmo tipo um daqueles packagings, na minha visão, apelativos e tinha uma escova de borracha e eu pensei, eu preciso de experimentar esta máscara de pestanas, até porque eu costumo gostar destas gamas da L'Oreal, as Mega Volumes, têm sido boas a Miss Manga também, não é? Não é uma máscara má, é boa. E portanto, queria muito experimentar e realmente gostei muito desta máscara, é como uma escova de borracha, tal como já vos disse, e eu gosto muito de escovas quando são de borracha, são as que eu mais gosto porque sinto que agarro melhor o pele, embora eu gostasse que estas cerdazinhas de borracha fossem um bocadinho mais longas para agarrarem melhor o pele, eu sinto que o efeito que ela dá é muito bom. No início estava um bocado de pé atrás porque é uma máscara que tem uma fórmula um bocadinho liquida demais, eu gosto de uma fórmula mais seca, quase que dá grumbos, ou grumos, grumos, acho que é grumbos que se diz, quase uma máscara daquelas que dá muitos grumos e depois tiramos, mas eu gosto mais dessas. No entanto, o meu truque é deixá-las tipo assim meio abertas durante tipo um dia ou meio-dia e elas secam um bocadinho, se calhar não sei fazer, mas é o que eu faço e gosto muito do efeito com que elas ficam depois. E lá está ela, agora que está um bocadinho nada mais seca, está no ponto, está perfeita, com duas camadas fica dramática, muito, muito preta, é mesmo uma daquelas máscaras pretas, pretas, pretas e dá imenso volume, também dá um bocadinho de alongamento, mas é intensamente, é praticamente volume e deixa aquele aspecto meio spidery que eu gosto bastante, é muito, muito boa e é bastante em conta. No fim, quero falar da descoberta do mês, que foi uma descoberta que eu já fiz no final do mês de Mai, mas que tecnicamente foi em Junho, porque em Junho é que eu enlouqueci com isto. São produtos bastante, com um valor um bocadinho alto, mas que valem totalmente a pena e vocês sabem que eu, sejam mais baratos ou mais caros, eu vou mencionar sempre se o produto for bom. Neste momento, não vamos olhar para as minhas unhas, porque eu estou em mudanças e provavelmente vão chegar aqui sem vídeos durante algum tempo, outra vez no canal, eu peço desculpa, mas eu estou em mudanças, vou fazer mudanças e portanto, estou sem unhas, estou a entrar em paranoia, estou nervosa e rui as unhas todas e vão estar assim durante algum tempo. No entanto, durante a última semana de Mai e provavelmente as outras duas e meia de Junho, eu estive sempre a usar isto. Estamos aqui a falar sem medo nenhum do meu verniz de unhas favorito de sempre. Óbvio que adoro a fórmula, gosto muito desta fórmula nova da Chanel, a fórmula antiga não era tão boa. Esta nova fórmula, Longwear, é muito boa, mas eu estou a falar especificamente desta cor em especial. Este é o verniz da Chanel, Longwear, como já vos disse, é a nova fórmula e é a cor 504, 504, 504 Organdi. E é, nem sei explicar, é tipo um rosa, nude, leitoso, apagado. É estranho. Eu, se repararem nos vídeos do resto do mês, eu estive quase sempre com este verniz. Acho que sim, estive quase sempre com este verniz e eu não consigo explicar. Eu pintava as unhas com este verniz e passava mais ou menos uma semana e meia, vá, tirava-o porque as unhas já tinham crescido ou já tinha lascado um bocadinho e voltava a pô-la outra vez. É tipo a minha cor favorita e eu agora só gostava de ter unhas para ter outra vez. No entanto, tenho a certeza que nos vídeos anteriores, não já estes mesmo anteriores porque eu nesta última semana já estava sem verniz com as unhas ruídas, mas há coisa duas semanas eu tenho sempre este verniz e adoro. É a minha cor perfeita e digo sem sombras dúvidas que é a minha cor favorita de verniz de sempre, de todos os que eu tenho. E eu tenho alguns, portanto, é mesmo, é a minha cor perfeita. Se encontrarem algo, obviamente, deste género, desta cor que gostem, digam, mas esta cor para mim é a cor perfeita. No entanto, não quero só falar desta cor em específico e desta fórmula que está melhor. Quero falar também de uma top coat da Chanel que eu experimentei quando comecei a usar este verniz em específico. Comecei a usar também a top coat porque me disseram que era muito boa, que é a Le Gel Coat e eu creio que eles têm duas, que é uma coat para secar rápido e esta que é a nova que é uma coat, tipo uma top coat para deixar as unhas com aspecto gel. E eu muito cética a pensar, hum, não há nada melhor que a minha Seshwit Dry Fast Top Coat. Eu digo-vos, isto é ótimo. Eu não sei se não é mesmo melhor que a Seshwit. E eu estava muito cética. Deixa as unhas com aspecto mesmo de gel, super brilhantes e faz com que o verniz dure séculos. E obviamente que esta combinação faz com que as unhas fiquem pintadas durante uma semana e meia ou duas, mas eu já experimentei inclusivamente, inclusivamente, inclusive, já experimentei inclusive esta top coat com outras fórmulas de vernizes que não sejam da Chanel e funciona igualmente bem. Portanto, é uma top coat, para quem quer uma top coat que faça com que o verniz dure mais tempo e que fique extremamente brilhante e com um aspecto muito bonito, é uma top coat que eu aconselho vivamente. Ou esta ou a Seshwit, são as duas incríveis e eu tinha que falar porque realmente foram as descobertas, foi sim umas descobertas intensas do mês, que foi do género, eu ia sem expectativas e de repente, blown my mind. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos deste mês e se comentaram algum destes produtos digam-me nos comentários em baixo o que é que acham deles. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.